Dica 1. Umidade nos calçados. O seu pé sua muito? Ou você tomou aquela chuva e molhou o seu tênis? Então, o jornal que você guarda para o seu dog pode te servir muito bem. Assim que você chegar em casa, coloque jornais amassados dentro do tênis. Além de atrair a umidade, ele vai ajudar a tirar o mau cheiro. Agora sim, sequinho e sem cheiro. Dica 2. Dor de garganta. Essa é a dica da minha mãe. Quando você está com dor de garganta, sofrendo e está com medo de acordar pior no dia seguinte, faça a seguinte mistura. Mel e leite morno. Misture bem e tome na cama antes de dormir. Eu tenho certeza que você vai acordar muito melhor. Experiência própria. Dica 3. Unhas que não secam nunca. Espera, essa é a dica de vó para aqueles esmaltes antigos que demoravam 364 dias para secar. E no ano novo, quem sabe você estaria com esmalte novo. Se a sua unha não seca nunca, demora super, pegue um potinho com água bem gelada e gelo. Deixe a sua unha mergulhada por pelo menos 40 segundos, depois que você já pintou suas unhas, é claro. Quando você tirar, tcharam, seu esmalte estará sequinho. Dica 4. Olheiras. Dormiu pouco e está parecendo um panda? Esqueça a maquiagem corretivo. Tenha sempre batatas na sua geladeira. Não, brincadeira, a maquiagem ajuda muito. Mas essa técnica também é muito eficiente. Com a pele totalmente higienizada, limpa, corte duas rodelas de batata. Batata gelada, tá? Tem que estar na geladeira. Coloque nos olhos e deixe agir por 20 minutos. Depois retire e aplique o hidratante na pele. Você vai perceber a diferença. Dica 5. Ar seco. Naqueles dias em que o clima está muito seco, a dica é colocar uma bacia grande com água no quarto. Essa água ajuda a manter a umidade e, claro, melhora a qualidade do sono. Só toma cuidado na hora de acordar. Dica 6. Tirar pelo de casaco. Essas são três formas simples que funcionam muito, mas dependem do tipo de tecido. Você pode usar uma lâmina de barbear. Fita crepe. Ou até mesmo uma esponja de cozinha. Todas funcionam. Dica 7. Cortando manga. Ah, esse truque eu amo. Sabe a manga? Pois é, se você não tem paciência pra descascar as coisas tudo, então se liga nessa dica. Pega uma faca e faz marcações assim, ó. Dessa forma. Mas não faça muito fundo com a faca pra não perder parte da manga quando você for retirar. Depois de você fazer tudo isso, é só você puxar. Ah, vai dizer. Muito mais prático. Dica 8. O segredinho do alho. Pra descascar todo o alho sem ficar sofrendo, basta você pegar a cabeça do alho e tirar todos os dentes. E depois você coloca esses dentes num pote com tampa. E aí, força nesse braço. Chacoalha, chacoalha, chacoalha bastante. Quando você abrir a tampa... Tcharam! Todos descascados. Dica 9. Chão bem limpo. Pra você que cuida da casa ou está em pós-obras, como eu, fica aí uma dica. Sabe esse rejunte entre um porcelanato e outro, entre uma cerâmica e outra? Pois é, é difícil desencadir. Olha só como está o meu chão. Bonito, né? Mas olha só esse rejunte. Não tá legal. E pra deixar ele branquinho novamente, você aplica um pouco de vinagre e deixa agir por 10, 15 minutos. Depois disso, você pega detergente de cozinha e com uma escovinha vai esfregando no local. Depois, passe um pano e tire o excesso. Espere secar para ver o resultado. Pronto! Agora é só fazer a sua limpeza normal. Você vai notar a diferença. Chão branquinho. E a dica 10. Pra você que perdeu a tarraxinha do brinco. Isso acontece direto comigo. Tenho trocentos brincos e duas tarraxinhas. Mas sabia que tem uma dica que vai te ajudar? Sabe borracha? É, borracha dá pra pagar. Então, corte em pequenos cubinhos. Perdeu as tarraxinhas? Não tem problema. Vai borracha. Ela segura tão bem quanto a tarraxinha. Fácil demais, vai dizer. E aí? Gostaram das dicas? Espero que tenham gostado. E antes de tudo, muito, muito obrigada. Chegamos a 70 mil inscritos aqui no canal. Essa família beleza não para de crescer. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.